Salve, salve, rapaziadinhas! Muito bem-vindos ao meu canal de React aqui do YouTube que tá falando com vocês, é o Ian, e hoje com um sorriso no rosto, mano! Vamos reagir ao som do meu supernova favorito, Kid, de One Piece, Punk Gibson, do Markin. Meu Deus do céu, eu acho que eu não tô preparado pra isso aqui, tá? Mas simbora, play! Eu acho que a live dos dias, 19 horas, pode fazer live com o músico, que são o Gui, e faz com 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 o Gui. E faz com o Gui. O que? Mano! Mano! É o meu bando derrotado, que o meu parceiro ainda levou! Mas sai do meu caminho, o dragão é o meu alvo. O meu melhor amigo, agora assim que forzado, a rir o tempo todo, mesmo sem querer. Tu não tá entendendo, que eu tô puto pra cara do... Mano! Não é louco, mano, tá caro quiso e só. Que lindo, cara! Cara, ele tá muito legal. Não Eu sou um homem Eu sou um homem O que? O que? Posso ver O que? O que? Ele é muito comum Como uma pessoa Especialmente Com despertada A fruta bola Isso tudo que eu tocar A tal da grande mãe No meio do campo de força irem tocar agora A atração será A culpa não é minha, se tu chama a tensão toda E todos os que traram seu final, desgraça sobrevive a isso De turbo de metal a metal, na rota do maquinetismo Tô caído no chão, mas ainda tô frenético Fiz uma promessa e não cumpri, ela é pancada Fazendo um robô, se eu me sinto bem maquinético Já falei que tu não vai tocar no Nugua Não adianta cirurgião, culpa não é minha, se meus golpes te vão pedir mais atenção Mesmo que não concorde, é que tu é meu suporte Porque a multibum golpe vai ser pelo meu canhão Se eles são a heraldis mais fortes sobrevivem, a vitória vai para a trafalgaria, eu estou se querer Dois imperadores que agora estão caídos, o mundo acordou, eu acho que um pouco mexido Mais de 3 milhões, pelo ocorrido, eu segui e me deparo com um antigo inimigo Eu bafo o novo mundo, contra Shanks o ruivo, dizia que laram todos meus sonhos futuros Tá de sacanagem, a pancada foi pouca Não com merda nenhuma Eu sou feito de ferro, porra Ratação Nenhuma Eu sou feito de ferro, porra Ratação Na meu raro O terra do nome tem uma bala de capitão Tem no chão Tem na tarde coliseu Eu sou um desses caras Que tá fudendo a geração PUNK e que visão Eu sou um metal, meu raro Tarpinho de geração Eu sou um pinho E tem ferro pra caralho Acho que não Acho que dá pra fazer estrago Ai, eu quero ver de novo stem Ferro, porra Fui pouca Cabo merda nenhuma Eu sou feito de ferro, porra Radiação Na meu lado Cara, com o vento e caindo Eu sou um desses caras Que tá fudendo a geração Punk e divisão Meta-meu Da minha geração Eu sou o meu irmão E tem ferro pra caralho Acho que não Acho que dá pra fazer estrago Nossa, mano, meu Deus, Marquinhos Obrigado, mano Muito obrigado por essa música, velho Sério, velho Muito obrigado, mano Cara, nossa Assim, ó Isso aqui vai ficar em loop no meu fone Eu já tô viciado na música Eu sou das Kid Um dos melhores supernovas Tá ligado? Na real que pra mim ele é o melhor E dane-se Eu acho que ele Moscou muito Querendo peitar o Shanks de novo Mas o Shanks percebeu Que se ele não usasse tudo Ia dar merda Tá ligado? Porque o Kid não é fraco, mano O bichão Ele tem o poder roubado, cara E ele tava no veneno Pra acabar com o Shanks Então, né Aconteceram coisas aí Que eu não vou dar spoiler Mas, nossa, Marquinhos Meus parabéns Que música linda, mano Ficou a cara do Kid Isso é uma interpretação Perfeita do Kid, mano Eita que pariu Tá Vamos aqui pros créditos Eles são por Infi, Snow, Andy, Nog, Caruso, Deskin Cuxas e Deco Palmas, tá Edição maravilhosa Thumbnail por TH Ilustração por Sting Capa de Spotify por Peter Designer Mix e Master por Dakvir Instrumental por Inside E Voz e Letra Por Marquinhos Meus parabéns pra todos vocês Que fizeram uma obra de arte Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Seja aqui nos comentários Sugestões de outros rapos e vídeos Pra reagir Segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo Falou